Minha tá no 70 Literalmente, é só pra pegar isso aqui Pô, mas assim É porque é fácil o material dela, né? É uma coisa boa de build Sabe? Porque é tipo Healer É, e porque ela é Healer Também É... Agora o coração Botar a menina com a mesma passiva Ai, velho Ela é a Healer Ela é a Healer Tem um... No No despenhadeiro Tu vai ver que apareceu um novo Teleporte Vai nele Hum... Ai, ele vai te levar pra entrada de Sumer A satisfação de ver isso aqui Diga o que, né? Eu tô jogando e tô falando aí O que é 90 Ah... Eu só coloquei... Eu coloquei meu leis no 90 E aí o primeiro pessoal de 90 Aí... A pessoa do lado negativo Os artefatos do coitado Pô, Clara, tu tá vendo? Tá jogando também Hã? Eu tô vendo e jogando Eu tô dividindo Então... Então... Nathalie, tira esse artefato do Caia Imediatamente Nathalie, eu tenho crise de ansiedade, Nathalie Vai ficar olhando aí O que foi? Não Ela botou... É... No Caia Nathalie, não 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 É Você tá catalisando o arco É... Nathalie, você dá... Você pode dar o... O set de Cryo pro Caia Você pode dar... Bônus de benefício Ok, vamos trocar Por alguma coisa É... Vamos lá, Clara Duas peças do Gladiador Escolha aí Escolha aí É... Calma, peraí Desce aí dos artefatos Último juramento do Gladiador Clica nessa Vai nas... Amarelinha Porque as... Coisa... Deixa eu ver Não, tá ruim Próximo Eu pulei Mais um É... É... É, no buraco Clica na... Na... Na anterior Ai, meu Deus Vai pra última Próximo Próximo Ok Hum... Essa... Essa pode... Potencial Ela tem dano crítico E ataque Defesa ali Ok, vamos substituir então Ok Vai na pena Ah... Taxa Tá Não Dano crítico Não, tem duas defesas Tem duas defesas Tá bomba Vai na de cima Pera, vamos ver o resto Clica na ampulheta Antes de... De tudo Clica na ampulheta Ah... Ainda não Calma, ataque Não, tá ruim Pra próxima Tá ruim também Vai no cálice Ah... Tem que ser um bônus de dano... Quer dizer, depende Se tu quiser um caia suporte Tu usa um bônus de dano cryo Se tu quiser um caia dps físico Tu pode botar um bônus de dano físico nele Ou... Sei lá Tipo... Tá... Recarga Mas... Eu acho que... Bônus de dano cryo Pra um caia suporte ainda é melhor Vê se um dessas três é... Vê se um dessas três é... Bônus de dano cryo Bônus de dano gel Bônus de dano gel Não... Vida na hora Vamo ver aqui né Porque enfim Natalie Hm? Por que tu acha eu vou estar com... Um caia de defesa na... Então... Não fala nada Ok? Natalie o que? Clara... Você tá começando a missão? Não, pera, pera Eu tenho que... Eu tenho que matar a Clara agora Pera aí Clara Escolhe uma coroinha aqui Calma... Próxima Pera que eu vou querer matar a Clara do coração daqui a pouco Próxima Dano crítico Ok Mostra a próxima Bônus de cura não Próxima Dano crítico Clica na outra de dano crítico Não... Mais potencial Ok Pronto Nisso O caia tá com duas peças do gladiador Pera aí Pera aí Não Natalie não Natalie Essa aqui tá... Essa aqui tá... Essa aqui tá... Essa aqui Natalie por que tu colocou uma polhete e uma coroa de vida na Shogun? Natalie Ai... Não, mas... Mas sério Olha isso aqui Olha a vida dela Olha a vida dela que mais linda Natalie A Shogun não é o arconto que você bida com vida Você bida com recarga É, a água é errada Mas olha a vida dela que linda 30.150, claro, coisa mais linda Eu sei que ela preza muito pela eternidade, mas ela não precisa de 30.000 de vida Olha aí, coisa mais linda 18.000 a mais Nossa, é muito melhor Ela tá com uma vida que... Natalie Natalie, eu vou chorar Natalie Imagine eu, quando eu fui entrar na conta de Natalie e fazer umas coisas lá e vieram A paz do Deus Eu fiquei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Ei, ei, mas eu já falei Quando tu quiser mexer em alguma coisa Quer dizer, quando qualquer uma de vocês quiser mexer em alguma coisa pode fazer que eu não ligo Meu Deus, eu acho que eu vou fazer isso só pouco Eu vou invadir Eu acho que eu vou falar na conta de Natalie Eu quero mimar a Shogun dela Eu vou falar uma pra... Eu tô com pena Eu vou falar uma pra Shogun Larissa, hein? Tu tá torturando A torturadora Eu não quero nem ver o teu Shogun, Natalie Ah, vamos ver o Shogun O Shogun tá sem nada? Não Natalie, ele tá com um artefato Ele tá com um artefato, de fato Natalie, você sabe que eu sou mãe do Shogun, se eu vejo uma coisa assim... Mas olha... Eu não uso o Shogun Eu só uso ele assim, raramente É, eu percebi Eu percebi, sabe? É um... Não, os que eu mais uso assim... Os que eu mais uso são o Ryan, a Noelle O Shogun, que tá todo bagunçado Literalmente Porque ele... Ele tá com esse conjunto Natalie, eu vou... Eu vou te puxar pelo cabelo E eu vou te botar pra frente Não Tu vai te falar É, eu... Cara, daqui a pouco vai desistir de mim, é isso Eu não sei, eu tô... O Caeta já viu, tem o Bennett Natalie... Natalie... O exilado Clarissa Ok, aí temos vida Ok, então sai Temos ataque Natalie, o que é ataque? Vida Ataque Ah, mas essa é a Cepulha Aí... Ela Clara, cadê você? Eu tô olhando aqui, eu tô... Eu tô... Eu não... Não Bônus de no gel Ok, muito Só que Pro teu ranking Devia ser 5 estrelas Então É porque, né É por isso que você tem que farmá-la Não tem isso Mulher Mas juro Olha, faz uma diferença Seus personagens vão ficar mais fortinhos Faz diferença, mas é que tava naquele negócio Que eu tava falando pra vocês Tão tentando focar primeiro e acender os personagens Depois do artefato Mas no caso, tu não focou em artefato Então Tô esquecendo essa parte Mas é porque não para de chegar a personagem, gente É por isso Olha Olha Não, espera, deixa eu voltar aqui pra Clara poder ver isso Infelizmente só temos 16 dias Porque a tua versão é mais curta É evento, né Não, não tem que dar muita gema É verdade O que é aquilo? Esse selinho aí Como é que usa isso? Não sei Na trilha Veja só Clica na flor dela Pronto Tá vendo Essas duas Esse set É o set que você precisa pra ela Certo É esse É esse é o set Caramba, abriu um Um canto de coisa Você Precisa mais Tem coisa linda, né Um canto que não é Cheio de ilha, né Pra gente ir atrás É mais fácil Um canto de coisa linda Ah, meu Deus Natalia O meu conselho pra build É Eu digo do fundo do meu coração Porque eu considero que eu comecei a farmar Até fato um pouquinho tarde E eu sofri Com isso Ok Só que assim Se tu for abrir um É Um 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 domínio E não consegui fazer Entra no modo multiplayer Misericórdia Entra no modo multiplayer E chama a gente Pra jogar contigo Porque Juro é mais É mais confortável É só escuta o Prolongo Então Você está C적인 Mãe Just What will We come across Please Stand Sit E V Freeze There There Is No Esgal Cool It This Moment Will Be Frozen Time Ah, 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 ok. Eu vou manter isso em casa. Eita, oi. Uma coisa que eu estava pensando é que tipo, eu não quero fazer minha pátria, o DPS, quando quiser usar ela vai ser só eu roubar. Roubar o beauty do. Meu Deus, coitada. Ele vai conseguir uma build. Ele vai conseguir uma build. Vai, sonho. O que você quer fazer isso com o Razor? Meu Deus, eu vou abaixar a espalda. O que você quer fazer isso com o Razor? Olha ele. De novo, eu não li. Meu Deus, eu não quero ver como é que funciona o menino com ele. Vou manifestar. Olha, o lento bom assim do Trignari é que futuramente tu poderá acabar perdendo 5,50 para ele. Mas eu queria pegar logo porque eu não confio nesse nome, né? É, você também não confia não. Eu não confio não. Eu tenho certeza que eu não vou pegar isso. Só porque eu quero. Eu estou fugindo também. Certo, você vai para o outro aqui. Eu não Gospel, esse é o que eu não ensina. É muito bom aí. O que é isso? Tá ali. Ele? Tu já viu ele na missão? Não, eu tô testando ele. Ah, eu tô fazendo ele. Eu tô com ele. Tô muito triste. Meu Deus, ele não é um metralhador. Ele carrega muito rápido. É, e olha aqui, isso era um negócio que era só pra assinar CCs dele, alterações. Cara, eu não acho. Como assim? O cara sai de novo com os 45 do segundo tempo. Eu não queria ter testado ele, agora eu quero o maior. Vamos fazer uma redinhazinha de oração. Pelo moço. Ele é muito bochoso. Vou testar ele. Tô. Quero. Nossa, eu vou sofrer. Eu só sei por ele. Bastante. Um... Eventos. Um... Eventos... Ah... Que é o que? Hum... Que é o que? Hum... Eu vou testar os angulicos. Esse daí... É... Duas peças dele Dá o bônus de 18 de ataque É o equivalente às duas peças Do gladiador. Então assim, se tu conseguir duas peças legais Tu pode colocar pra personagens Que usem, sabe? Tenham Builds com duas peças De 18% de ataque O Shell é um deles, inclusive É opcional Sim, você pode botar duas Duas peças que dão 18% de ataque E duas da sombra verde Pra dar um bônus da Nanemo Com quatro peças Do set roxinho Muito lindo você perguntando Você sabe Então, cara Depois de ver as bagunças que tá lá Nathalie, olha, eu tô Se você quiser É, a gente pode formar Se tá afim É, a gente pode formar agora É, é Domine, o que você acha que Você fala que tem que fazer? É, esse domine é ali mesmo Porque a Shogun usa quatro peças Do Tignal Veio dia não Essa do Ai meu Deus, do roxo É que eu tô olhando pro Tignal É, mas eu acho que eles buildaram É porque o Tignal tá com quatro peças Do set aí que no outro Ele botou no No caia Então É, mas eu acho que eles buildaram É, eles buildaram ele como full support Eu acho que ele tá com 41 mil de linha Olha Olha qual é o O set que tá nele Porque a Mihoi Eu gosto muito de colocar Um set Não, ele tá com set O set dele Tá Dos Mi Delice Pois então Esse é raro A Mihoi não custou E com a Doixo da arma dele Ai Tá, deixa eu ver os atributos dele Eu achei as reação dele Meu Deus Eu tô achando crítica dele Eu tô achando crítica 26% Dando crítico 91 Nossa Eu vou vir aqui discordar De Clarice Mas se a reação dele Do Dichinha Não, não Eu que Eu tava com preconceito Minha Eu acho muito bonito V5 do Tignal Não, esse João Lê aqui Tá pior que o meu Meu João Lê tá mais fácil Que do Tignal Tá pior que o Tignal Tá pior que o Tignal Mas é Tipo Às vezes você vê Um personagem que A Mihoi tá pra você testar E o personagem que tá com a arma de assinatura C3 Você pensa Nossa, ele leva Tá ótimo Aí tu vai ver E ele tá Péssimo Tá péssimo Nathalie Oi Eu quero entrar Quero entrar Ela também Peraí Deixa eu morrer aqui Peraí